O Taubaté Shopping oferece as melhores opções de compra da cidade e convida você a viver essa experiência pessoalmente ou de uma forma virtual para você poder comprar nas suas lojas de preferência e sem sair de casa. E o Vale Shopping está aqui na Calunga de Taubaté e atenção, a Renata tem novidades para a gente. Conta, Renatinha. Pessoal, agora nós temos a opção do clique e retire, quando você pode comprar pelo site e retirar direto na loja. Tudo para o seu home office e agora estamos assistindo o Pix em loja. Olha só, Pix também aqui na Calunga. Qual que é o endereço, Renata? Estamos localizados no Taubaté Shopping, em frente a praça de alimentação com o piso P1 e P2. Está esperando o quê? Calunga? Todo de bom. E sabe onde você encontra todos os acessórios para o seu celular aqui em Taubaté? Na Gigabytes. É ou não é, Robson? Isso mesmo. Nós temos capinhas e películas para o seu celular, também trabalhamos com acessórios de informática também para você. É isso aí, tudo isso e muito mais você encontra aqui. Qual que é o endereço da Gigabytes? Estamos localizados no Taubaté Shopping, em frente às lojas Melindas. É isso aí. Tem também o Instagram da loja, né? Sim, temos sim. É Gigataubaté Shopping. Está esperando o quê? Gigabytes? Vem pra cá. E nós estamos aqui no Mundo Verde. A Natália vai contar pra gente os produtos que vocês trabalham, né, Renata? Isso mesmo. A gente trabalha com a parte de suplementação, alimentos para alérgicos, complementação, encapsulados. Tudo o que você precisa para a melhor qualidade nacional. Então, bacana é isso. Qualidade com custo-benefício, muito bom, né? Tem que ser equivalente. Exato. E onde fica o Mundo Verde aqui em Taubaté? Nós estamos no Taubaté Shopping, próxima praça de alimentação, na loja 128. Estamos esperando o quê? Mundo Verde. Você, mais saudável. Quer saber mais? Então entre em contato agora mesmo, pelo WhatsApp, e receba a nossa lista Drive-Thru e também Delivery. Taubaté Shopping, no coração da cidade.